A partir de julho aumenta o imposto para importação de automóveis elétricos e com isso deveriam aumentar também os preços destes automóveis, pois o imposto era zero até dezembro do ano passado e vai subir até 35% em julho de 2026. É claro que os importadores estão quietos, mas estão importando milhares e milhares de automóveis elétricos até o final deste mês de junho para então, a partir de julho, anunciar seus modelos sem subir o preço, mantendo o imposto antigo, aproveitem últimas unidades. E realmente não estão mentindo, pois a partir de julho o imposto aumenta razoavelmente. Entretanto, essas últimas unidades com o imposto antigo poderão durar meses, quem sabe até o final do ano?